Olá amigas e amigas do canal O vídeo que a gente vai estar iniciando hoje A colheita do nosso pêssego Que já está até passando da hora já pessoal Muito maduro O detalhe do nosso pezinho Num baldinho aqui 20 litros 20 litros né amor Um baldinho de 20 litros Ela estava O detalhe dessa muda Ela estava produzindo No saquinho Eu tive que tirar ela E passar para cá Hoje a gente vai estar fazendo a colheita Para mostrar para vocês Que é possível Estar colhendo suas frutinhas Em um espaço pequeno Um vasinho de 20 litros Eu vou estar tirando o saquinho desse aqui de baixo Para estar mostrando para vocês Quanto tempo ela tem Primeira produção A mudinha nova Essa mudinha aqui não tem nem um ano e meio Acho que um ano ela tem Olha que lindo Um ano tem Comigo essa mudinha Ela estava no saquinho Aí eu falei para minha esposa Que eu tinha que mudar Porque ela estava florindo E por incrível que pareça Eu vou estar arrancando um aqui pessoal Algumas pessoas Tem pessoas maldosas Acham que é montagem Mas não é pessoal Olha É verdade Eu vou rodar Está vendo Tira Tirei Um Madurinho Coisa mais linda Eu já cheguei a comer alguns deles também Essa variedade é diferente do douradão O douradão para mim eu acho ele mais doce Que é esse de trás Que a gente tem os vídeos dele Esse de trás que a minha esposa está mostrando Então pessoal Mas antes de continuar o vídeo também Eu já peço que você deixe o seu joinha Dá o like para nós Se inscreve no canal Compartilha com os familiares Amigos E segue a gente no Instagram também Acompanha nossas fotos lá Das nossas frutíferas em produção E vamos continuar aqui com a nossa colheita Né pessoal Eu vou ver que a maioria deles estão maduros Esse aí também está maduro Eu vou cortar aqui Entendeu Esse pêssego Que é aquele pêssego de mesa Diferente do douradão Que é maior Vou girar aqui Que beleza Dois pêsseguinhos Tem mais um aqui Vamos cortar aqui Um colega vindo aqui Ele até comeu Até desse pêssego também Quase caiu A gente está até passando Maduro Está vendo Bem maduro Esse aqui está bem maduro mesmo Vou cortar aqui E eliminar esses saquinhos aqui E dar aqui uns dias Fazer as fodas nelas Né pessoal Vamos ver aqui atrás Aqui outro Vou cortar aqui o saquinho Vocês estão acompanhando aí galera É possível Maduro Sem contar o cheiro dele Né Quatro pêsseguinhos Eu acho que esse pezinho aqui Deu mais de uma dúzia de pêssego Por ser a primeira Carguinha dele Viu Porque a gente já comeu Já alguns Aliás Eu comi Eu comi Eu comi já esses pêssegos Aqui Minha esposa não é muito fã de pêssego Mas eu ó Aqui ó Vem aqui filmar aqui ó Ó Mais um ó Aqui ó Mas eu estou tirando E estou colocando Já tirei cinco já pessoal Mas tem mais ainda Aqui em cima ainda Vamos ver ó Aqui também tem ó Vamos tirar aqui Para estar dando uma olhada Ó Ó Esses aqui já menorzinho ó Esse aqui está maduro Os outros dois Eu vou deixar que está meio verde ó Vou colocar o saquinho aqui de volta Opa Vamos abrir esse aqui Ó galerinha Que benção Ó Mas é bonito né É o pêsseguinho de mesa Esse pêssego de final de ano Que você Compra em feira Pequenininho Ele não é uma variedade grande Ó Ele é menor do que o douradão Mas ó Que pêssego lindo pessoal Ó Lindo Tá vendo A pontinha que fica lá amor Quando você colhe ó Galera Tá vendo aí ó Adubação esterco né Usou bastante esterco Farinha de osso Forte fruta Uma vez no mês Vamos ver se tem mais alguns aqui ó Tem aqui um aqui ó Opa Isso é grande hein Vamos ó Filma aqui ó Ó Vou tirar ele aqui ó Ó pessoal Ah que lindo Tá até madurinho também ó E o cheiro Uma benção de Deus Deixa eu ver Tem mais aqui dentro Aqui ainda Pera aí Tem mais um ó Vou tirar o saquinho aqui Pra vocês estarem acompanhando Certinho galera E é gratificante A gente estar compartilhando Com vocês isso ó Ó Geral Ó galera Que lindo A benção de Deus ó A recompensa do Senhor Tá vendo Quem cuida E quem planta Acolhe Aqui outra Aqui ó Um pezinho bem pequeno Vou rodar ele Deu bastante Eu tiro eles também né Madura lá na fruteira né Deixa eles né Madurar né mano Deixa eles aí Madurar aí Mas eu vou pegar um saquinho Pra tá dando a grampiada Ó um pezinho pequenininho Vai mostrando o pezinho pra eles Eu vou pegar o saquinho lá Pra gente proteger isso aí Tá Pequeno 20 litros Maravilha né nego Ó Quer mostrar aqui Eu ensacando Pra eles Pra eles verem ó Um saquinho Pessoal ó Eu uso esses saquinhos De pipoca Eu sempre Ensaquei Minhas frutas Com ele E Pra mim É o melhor que tem É Pessoal usa vários tipos né Meu amor Cada um usa o seu jeito né Mas esse aqui pra mim É a melhor coisa que tem Ó Faço um cortezinho na ponta Pra ventilar ó Pronto Tá protegido dos pássaros E ó Deixa eu ver aqui Esses outros aqui Ainda estão Ainda estão verdes ainda Se não a gente já ia colher também ó Tá verde Tá pequeno também né É Então Eles ficam maiores ó Vou abrir um pra mostrar Vem aqui ó Só pra ver aqui ó Como que tá ó Esse é o douradão Galera ó Ó Esse é o douradão ó Aqui é Alto nível de pêssego Bonito E doce que nem mel Esse é doce Esse é doce que nem mel Esse ainda eu como É doce O higiene faz a festa Quando tá aqui Tá vendo ó O pezinho também Não muito não O pezinho também tá carregado ó Muito fruto A gente vai tá colhendo ele Mas não agora Vamos tá indo pra lá Pra mostrar pra eles Então galera Aqui o resultado da nossa colheita de pêssego É Minha esposa tá dando risada ali da minha cara Ó Não é não Que maravilha pessoal E é muito gratificante a gente compartilhar com vocês Do canal aí As nossas colheitas né E graças a Deus Ó Um tá pequenininho Igual esse aqui é bem pequeno Esse aqui já é o tamanhão Já grande Já O cheiro muito gostoso galera É Eu vou cortar um aqui pra vocês Tá vendo Esse aqui tá bem maduro ó Quer ver Esse ficou o maior de todos hein Esse ficou o maior Esse aqui ó Eu vou tá cortando esse aqui Que eu vou mandar pra barriga Minha nossa É muito madurinho tá esse ó Hum Doce creme de mel Realmente ele tá doce ó Ó Esse lado aqui tá bem madurinho ó Hum Muito bom Tá doce Tá doce Experimenta um pedaço Não quero não Não gosta Esse tá doce hein Glória a Deus Se lambuzando gente Se lambuzando É recompensa A gente planta né Deus abençoa né Os cuidados né Realmente galera Fruto orgânico Aí ó Adubação Igual falei pra vocês Terco de galinha De gado Farinha de osso É Forte fruta Que eu uso também Muita rega É um pézinho novo É gostoso hein E um pézinho novo ó A sementinha Dá uma recompensa pra nós A sementinha galera ó Eu não planto sementinha Porque meu pé é enxertado Isso aqui vai demorar muito Pra nascer Só se fosse direto na arteja né Só se fosse E ainda demora ainda viu Anos pra nascer da sementinha Mas esse é o vídeo galera ó Um pêssego muito gostoso Eu vou comer todos eles Se algum colega vim aqui também Come também igual ontem um veio Já levou embora já Eu visitar já levou embora os pêssegos também E o vídeo é esse galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez compartilhando com vocês aí Nossa colheita É E mostrando que é possível Ter sim suas frutas em casa Em vaso Em pequenos espaços E É isso A gente agradece a todos aí Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau gente